Vão entrar três aí, quem que vem? Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha. Aí o cara olha pro time dele e fala, meu Deus, esses três estavam no banco ali, hein? Com a gente fazendo essas apurações. Eu tive contato com o pessoal do Palmeiras, no início da tarde, e o contato que eu tive foi a pessoa muito animada, me surpreendeu. Pessoa muito animada, falou, não, do jeito que as coisas estão indo, quando ele vai jogar no Palmeiras. Salve, salve, nasceu! Nasceu, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Cruzeiro por 2x0 jogando em Minas Gerais. Se consolida, né? No dia 4 e até o momento da terceira colocação. E a pergunta é o seguinte, percebemos nitidamente, né? Que o Flamengo demonstrou outro comportamento, outra postura no campo. Um time mais ou menos já bastante arrumado em comparação ao antigo técnico Sampouli. E a questão é o seguinte, será que o Tite, durante essas últimas rodadas do Brasileirão, e já pensando em 2024, vai conseguir recuperar alguns jogadores em baixa? Como o Gabigol, Cebolinha, Pedro, que está jogando mais ou menos, mas está tendo chance agora. Então, é aquilo. Será que ele vai... E Everton Ribeiro também, né? Desemperou um bom futebol ali, para mim, nesse jogo aí. Dos 30 minutos para frente, do primeiro tempo. Conseguiu desemperar um bom futebol, mas é aquilo. Ainda está muito abaixo do que a gente sabe do potencial dele, né? Então, vamos embora para mais um vídeo aí, vai deixando o seu like. Quero saber a tua opinião aí, sobre essa atuação do Flamengo diante do Cruzeiro. E domingo tem Clássico, né? Flamengo e Vasco, Clássico dos milhões. Vai deixando a tua opinião também sobre esse jogaço aí, vamos embora. Substituições que, num momento, vão entrar três aí. Quem que vem? Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha. Aí o cara olha para o time dele e fala, meu Deus, esses três estavam no banco ali, hein? Aí o Ronaldo lá na tribuna... Ia buscar os três no aeroporto. Ah, no aeroporto. O mano ia buscar, todo mundo ia buscar, o Bragantino, qualquer. Os cara estão no banco lá. Os três, e coincidentemente, acho que era a última mexida, vão entrar três aí para dar uma renovada. Então, assim, é muita qualidade, o Tite de bobo não tem nada. Quem que entrou no Corinthians ontem? Ah, sim. Vão entrar o fulano e o Beltrán, não dá, né? É, muita qualidade e tal, com o jeito Tite ali, não acredito, 12 vitórias, arrancada. É, por isso que não deve ter sido tão... Por mais que o Tite tenha a história e ame o Corinthians, não deve ter sido tão difícil decidir entre um e outro. Vamos ouvir o Tite, primeira entrevista dele após uma vitória dirigindo o Flamengo. Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, elas te fazem perder foco naquilo que é o nosso vetor, na nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário isso. Não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande. Falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem, de alto nível, com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo. A outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Tem que falar Paulo André e Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tenho, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz, sim. É muito difícil, o ganhado Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Comecinho, né, Tite? Exigiu, exigiu, não, né? Ao segundo tempo foi morno, né, gente? Depois ficou morninho, João. É, João, a notícia é uma boa notícia. O Davi Luiz torceu tornozelo ontem, mas não houve fratura, fez exame, foi uma torção grave, deve pegar um molhozinho aí um pouco maior, mas nada que vá sacrificá-lo na profissão, que ele vai ficar muitos meses aí ausente. É coisa relativamente tranquila, relativamente leve, o que não deixa de ser uma boa notícia. Isso já aconteceu no segundo tempo. Quem que vocês acham que, assim, já de cara, o Tite vai poder melhorar para essa reta final de campeonato, de repente, para até sonhar com algo maior do que G4, que seria a briga por título. O Thiago Maia tomou cartão amarelo, né? Tomou. Tom, isso vai facilitar um pouco a vida do Tite. Gerson. Já pensando no jogo contra... Gerson aí, mexeu bem com o Gerson ontem, Gerson foi o cara ali. Não por causa do gol, mas o Ayrton Lucas fez um primeiro semestre muito bom. Foi o melhor jogador do Flamengo. Melhor jogador. Aí deu uma caída estrondosa, horrorosa. Acho que ele pode voltar a ser aquele lateral do primeiro semestre, ser muito importante. Não, não tira o mérito do jogo, ganhou 2x0. A gente sabe a situação que está o Cruzeiro, que não ganha uma no Mineirão, não conseguiu ganhar nada e tal. Mas não tira o mérito do Tite, principalmente por ter olhado, visto. Em cinco minutos ele deu uma mudada ali, que funcionou muito bem. Ah, funcionou porque era contra o Cruzeiro? Não sei, pode funcionar amanhã contra outro também. Então tem o mérito dele ali. E a coisa está tudo a favor da energia. Amanhã contra outro, depois da manhã tem Vasco no Maralho. É, jogo bom, hein, de ver, hein? Não vá barrar. Jogo bom de ir, hein, de ver. Jogo muito bom. Vai não? Não vá barrar. É, não vou pensar. Vou pensar, se o Joãozinho quiser ir no Maracanã, eu vou levar o João. É, porque o jogo bom, Flamengo melhorando, o Vasco está vivendo um grande momento, vai ser um jogaço. Mas a minha dúvida maior com o Tite vai ser, na hora que tiver todo mundo, eu não acredito, vamos esperar, que ele jogue com o Gerson de segundo volante. Eu não acredito, não. Esse Thiago Maia e Pulgar pode ser uma tendência. Eu acho que vai. Pulgar e Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, dois meias. E o Tite também, você lembra da Copa do Mundo, ele botou o Mundo e atacante. Mas não acredito, não. Não acredito porque o Gerson, hoje, ele não faz essa função como ele fazia na sua passagem em 2019 com o Flamengo. Hoje, ele está um jogador mais ofensivo e atuando melhor quando ele atua mais ofensivamente, ele atua melhor. Quando ele atua de segundo volante, lógico, ele tem essa capacidade, todo mundo prefere que coloque o Gerson para colocar Everton Ribeiro, para colocar Arrascaeta, para colocar todo mundo. Mas eu acho que vai optar ali entre o Everton e o Arrascaeta. Um vai cair fora desse. Eu acredito que sim. Quando tiver todo mundo... Não, o Thiago Maia está fora desse jogo. É, não digo para esse jogo. Ele está falando quando tiver todo mundo. O Pulgar parece que é o cara ali mesmo de ir e voltar. Esse não vai sair. A gente fica... Bom jogador, né? Para o conselheiro Miranda, que é um grande torcedor, sempre saía só o Everton Ribeiro. Não tinha jeito, né? Não, escolhia, escolhia, escolhia. Escolhia, quem fosse. Só mudar o lateral esquerdo. Tira o Everton Ribeiro. Tudo era... Agora, vai ficar entre Everton e Arrascaeta? O Tite viveu mais o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta, né? Levando na seleção, às vezes em momentos até que achava... Mas o Everton nem está jogando tudo isso. Ele gosta muito do Everton, taticamente. Mas ontem ele tirou o Everton, que estava pela direita, que normalmente a função que o Everton faz no Flamengo é ele mais pela direita. Ontem ele tirou, botou o Everton mais para o meio e o Gerson ali até que fez a mudança certa. Foi a mudança. Melhorou o time. Melhorou mesmo. Então, assim, um pela direita vai ter. Acho que foi a virada do Flamengo no jogo. Exatamente, foi nesse momento. Foi. O Tite, a gente viu e ouviu na entrevista coletiva, citou o Ronaldo, né? Ronaldo, Elias, jogadores que trabalharam com ele no Corinthians. Castanheira. O nosso Pedro Henrique Torres, setorista do Flamengo, trouxe no Sport Center, antes de começar o ESPNFC, que o Flamengo chegou nos três anos de contrato, proposta de três anos de contrato ao Bruno Henrique. Tem atualização do Bruno Henrique do lado verde da proposta palmeirese, Pascoal? Bom, eu vou me utilizar de alguns fatos. Vou me utilizar de algumas pessoas que me ajudaram na apuração. O Zinho, que está de folga, me ajudou na apuração. E também o Daniel Boccato, que é do site aqui da ESPN, que sempre está com a gente fazendo essas apurações. Eu tive contato com o pessoal do Palmeiras, no início da tarde, e o contato que eu tive foi a pessoa muito animada, me surpreendeu. Pessoa muito animada. Falou, não, do jeito que as coisas estão indo, ele vai jogar no Palmeiras. Eu falei, como assim? Eu estou com a impressão de que ele vai ficar no Flamengo. Não, do jeito que as coisas estão indo, a impressão que a gente tem é que ele vai jogar no Palmeiras. Aí eu peguei, me utilizei desses nossos companheiros, né? Falei, Zinho, dá uma pesquisada para nós e vê o que está acontecendo. Aí o Zinho me trouxe a informação de que o jogador vai apresentar à esposa, à família, o que ele recebeu de oferta do Flamengo e o que ele recebeu de oferta do Palmeiras. Do Flamengo são dois mais um, dois anos fixos e um por metas alcançadas. Do Palmeiras são três diretos e mais um por metas alcançadas. Se ele aceitar a proposta do... Isso é o que me disse, agora é a informação. Se ele aceitar a proposta do Flamengo, ele perde 5 milhões de dólares no valor final do contrato, que é o que ele vai ganhar no último ano do Palmeiras. No quarto ano? No quarto ano. E ninguém pode dispensar, são 25, 26 milhões de dólares. A esposa dele vai entrar na parada agora? Agora ele vai apresentar... Agora quem decide, quem resolve, Mauro? Ele vai apresentar os números para a família, apresentar os fatos para a família, para ter uma conclusão. Repito, a impressão que os dirigentes do Palmeiras têm é que a coisa caminha muito positivamente pelos números ofertados pelo Palmeiras e pelos números ofertados pelo Flamengo. O Palmeiras oferece mais do que o Flamengo, já é um salário maior, as luvas são maiores, porque essas luvas são diluídas ao longo do contrato. Depois o Diominha que jogou, ele explica para a gente como é que funciona isso aí, né? As luvas são diluídas ao longo do contrato e o salário dele vai beirar o salário do Dudu, não vai superar, mas chega perto do salário do Dudu. Então, e são três anos diretos, o último ano, como o Flamengo oferece dois mais um, o Palmeiras oferece três mais um, seria um quarto ano, e o quarto ano seria... a diferença fica de cinco milhões de dólares ao final do período. Eu não sei se isso será feito ou se não será feito, aí depende da família do Bruno Henrique e do Bruno Henrique nessa apresentação. Se fosse para decidir o que ia ficar, ele já tinha falado. Ele já tinha falado para o empresário. Como ele não falou para o empresário que ele vai ficar no Flamengo, que ele vai falar com a família, aí o Palmeiras se animou. Aí o Palmeiras está um pouco mais animado com essa perspectiva. Eu não tenho informação nenhuma não, mas quando a decisão é da família, aí o Flamengo pode começar a se preocupar, porque aí o cara, quando ele já não quer decidir, aí ele pode se preocupar, o pessoal do Flamengo, que aí a decisão vai ser da família, caso ele saia. Fica uma coisa mais aberta. É, porque a família decidiu, ele queria ficar. Ah, entendi, entendi. Aí o Flamengo começa a se preocupar. Você pode passar a responsabilidade para o Flamengo. Exatamente, exatamente. Aí começa a se preocupar. Eu ainda acho. Porque a decisão, no final, ela tem que ser do atleta. O atleta que decide onde ele vai jogar, onde é que ele quer ficar, mesmo com a proposta que for e com todo esse interesse real do Palmeiras, eu acredito que ele vai ficar, porque é a vontade do jogador e ele é um ídolo do Flamengo, que o Flamengo vai ter que ceder. E pelo que a gente viu, né, Djamal, já rodando as imagens ontem da estreia do Tite no Flamengo, a acalmaria vai... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. E essa novela aí, Bruno Henrique, Flamengo e Palmeiras agora, né, continua. Como o Pascoal falou aí, né, Bruno Henrique vai consultar a sua família aí, né, em relação às propostas de Flamengo e Palmeiras, né. A única diferença das ambas propostas é o tempo de contrato. O Palmeiras deu um ano a mais, quatro anos total, né, três fixos e um ano de variável. O Flamengo deu dois fixos e um ano de variável, né. Essa é a única diferença. E o salário também, né. Então, é aquilo. Como o Pascoal falou, né, no final desse término de contrato, a diferença fica ali em 5 milhões de dólares, né, equivalente a 25, 26 milhões de reais ali. É um valor significativo. Esse valor aí na conta de qualquer pessoa, até de rica aí. É um valor muito significativo, mas aquilo. A gente não só tem que pautar pelo dinheiro, né, tem que pautar pela idolatria que tem no clube, o ambiente, você já é de casa, já tem tanto tempo no clube, os jogadores gostam de você, o técnico gosta de você, você já conhece o ambiente, entendeu, já tem o seu espaço fixo, já tem um tamanho grande dentro do time, né, já indo para outra equipe, né, mesmo recebendo mais, às vezes não é válido, né, terminar a carreira lá naquela equipe. Mas quem decide é a família do Bruno aí, do Bruno Henrique, se eles pautam por dinheiro e eles vão para o Palmeiras. Se não, continua no Flamengo com a sua idolatria e tamanho que ele tem, né, e sendo um dos melhores jogadores do elenco, né. Então, não vai mudar muita coisa, porque ambos, Flamengo e Palmeiras, disputam todos os títulos possíveis, né. Isso é certo. Então, a única coisa que vai pesar mesmo é dinheiro. Eu não vejo outra coisa. E se o Bruno Henrique aceitar a proposta do Palmeiras, eu não vou chamar ele de mercenário, porque ele já está num estágio da sua carreira que ele tem que dar preferência a si mesmo e a sua família, né. Então, se ele aceitar o Palmeiras, não critico, não vou julgar, porque ele está, agora ele tem que pensar na sua família, né. Reta final de carreira é pensar exclusivamente em si e na sua família. Mas deixa a sua opinião aí. Você acha que o Bruno Henrique fica no Flamengo ou vai para o Palmeiras? Eu, na minha opinião, acho que o Bruno Henrique continua no Flamengo, né. Mas a gente sabe como que é o mundo da bola, né. Muito dinâmico e tudo pode acontecer, né. Tudo pode acontecer. Mas é isso aí. Domingo agora tem Flamengo e Vasco da Gama, né. É um clássico... Deve ser um clássico bom de assistir, né. De jogar porque eu não jogo. Deve ser um clássico bom de assistir. Espero que o Flamengo leve a melhor nesse clássico aqui, né. Continua se consolidando ali no G4, né. Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis aí. Tchau, tchau.